Fala com a gente, Cal. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós vamos trazer mais um desafio pra vocês. E dessa vez é, adivinhem a música lendária do K-Pop. Sim, a gente sabe que muitos de vocês conheceram o K-Pop mais por agora e tal. Mas a partir do momento que a gente vai entrando mais dentro do K-Pop, assim, vai afundando, a gente vai acabando descobrindo também as coisas mais antigas. São 20 músicas. Devem ser músicas, tipo, hits do K-Pop que todo mundo que é capopeiro, mas Multifandom deve conhecer. Se você é só, tipo, only stand, também fica pro vídeo, porque... São músicas boas, são músicas boas, gente. Vamos ver se a gente acerta, vamos ver quem acerta mais. Ai, meu Deus. Nervosa. Mas eu acho que a gente vai acertar todas. Ou quase todas. Vamos lá. Pressão, partiu. Vamos lá. Vamos lá, né? Nervosa. Lembrando que, se nós duas falarmos juntas, tudo bem. Mas a pessoa que falar primeiro... Quanto ponto? Quanto ponto? Será bom. 10 segundos de uma parte aleatória da música. Isso. Ai. De... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, amo. Amo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Amo. 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 Electric Shock Electric Shock Electric Shock Electric Shock Electric Shock Primeira Mbis de Kpop Mano, eu lembro Eu continuei cantar Eu lembro do nome Electric Shock Na 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 Electric na 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 Electric na 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 Electric Shock No Body Wonder Girls No Body Wonder Girls Eu nunca lembro O nome da música, gente. Tô muito ferrada Eu vou perder muito esse jogo É isso, eu acho que é No Body É No Body No Body No Body No Body No Body No Body Ah, 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 ah Sorry, 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 sorry Sapata É foda Eu só não quero que tenha nada do BTS Porque ela é muito rápida com as coisas do BTS Eu não quero Não sei Deve conhecer o BTS Talvez eu conheço É Ah Já ouvi essa música É Aquela música que você escuta pouco, você não vai saber pelo Ah 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 A gente viu o problema É que eu demoro pra lembrar o nome da música Ah, o BTS eu não demoro Não Não Mas, sinceramente, eu nunca perdi nenhum jogo pra vocês Não Não Não, mas tá sendo surra na Isa Não, mas tá sendo surra na Isa Ah Big baby É Aaaaaah 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 Como é que você não lembra do seu clipe preferido? Eu tô te falando, é pressão Foge o nome da música Aaaaaah Aaaaaah Ai, ai, é miss A É miss A Good Girls, Bad Girls Não é good girls, bad girls A good girl, bad girl Segura Não, mas eu acho que devia valer Pelo amor de Deus Eu acho que devia valer pra nenhuma Não porque a gente errou título que é bad girl do girl. É bad girl, ah, mas... Pensa aí! Pelo amor de Deus, né? Empate, né? Pelo amor de Deus. Já viu quando eu morava nos EUA e a gente fez um show lá? Eu ria, eu não conseguia ingresso. Ai, que foda! Sacaralho! Eu não consegui ingresso. A 21, Lengua Tchentielaga! A 21, Lengua Tchentielaga! A 21, Lengua Tchentielaga! Isso vai ser lindade? Eu vou ver no vídeo. É meu nome. O problema é que eu sei que é 21. Aí eu lembro o nome do... Vocês, eu falo o nome do grupo... As I guess the song! Tô péssima impressora. Ai, puta que pariu! Put your hands up to people! Mamãe! Ai, Jesus. Nervosa! Ah, Bobo Pop! Rio Na! Eu já até desisti desse jogo, já! Na minha defesa, Rio Na! Nas vezes eu até penso que é pop! Vai até BTS, amiga! Que BTS, ela escuta! Ai, meu Deus! Ai, gente! TinexQ, Mirote! Tava parecendo que eu não conheço as músicas! Ai, que vergonha! Tinha de ajuda! Pernação… Tinha de sonho! Total emoção! Falando! Que nervoso! Ah! Ah, ah! I got a ball! Sonish spoonful. Me Jeremiah put in in this. Ah! MY HANDOM E Eu já trouxe pra ele! Eu já trouxe pra ele! Yup! Essa é a minha cara de novo. Eu tenho que tirar essa música. Essa eu acho que eu nunca ouvi mesmo. Nossa, gente, que nervoso. Dego é você? Música Música Como é que eu não posso ver a música preferida de SHINY? Música 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 Eu vou te deixar fazer essa Eu já deixei Amiga, fracassos Não, eu tô com vergonha O problema não é que eu não sei essas músicas Lógico que você sabe, mas é por causa que a compensa é isso É, exatamente Ficou muito parecido com que eu não sei as músicas Gente, eu não sou uma fraude, tá Eu não sou uma fraude, eu tenho um canal no YouTube Eu sei de K-pop, só que eu sou muito ruim Essa coisa de lembrar rápido, eu sou pressão Eu sou péssima, péssima, péssima Ah, vai se foda Bom Os vencedores aqui dizem Você venceu aí? Olha que fracasso Então é isso, gente Comenta aqui embaixo Não, vai, vai Se inscreve no vídeo aí Se inscreve no canal Não, termina o vídeo aí, ó Tchau Eu vou colocar aquele vídeo Um beijo Um beijo Tchau, bom Tchau 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 Tchau